Pucetão, 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 pucetão Mais uma do Ramem Pucetão, 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 pucetão Tem uma droga esperando por mim A MQ tá gritando meu nome Mirei pro lado e vede a consome Bate e sente bom rato, né homem? A libidão é safado de Ana Vendo sempre a safado ou coela Eu amo minha escara, não amo mais ela Fique, bique, salve, mano, pé dela Não passa do céu, dá sumir mais Eu não tô mais, tô por cima Fazendo por minhas irmãs Me tá virando eu no coração Eu não acho que isso seja bom Mas eu já fui pior Ouça a conquista, bota no meu dom Eu era tinha pior Fogo, mas assista, essa que é bom Mexe com o sumi da praça, é avó Com a roupa de gana, se aperta Tô sentindo meu pé com o sumi, muito cega Eu dizia sentir ainda, pucetão, pucetão, pucetão Tô em tranco, tindido de tudo A ganha e faça Tem uma droga esperando por mim A MQ tá gritando meu nome Mirei pro lado e vede a consome Bate e sente bom rato, né homem? A libidão é safado de Ana Deve sempre a safado ou coela Eu amo minha escara, não amo mais ela Saco, bico, salve, mano, pede Tudo azul Saco, alfazum Tá lá na mente Pouro no dente Tindário Sou imaginário Tão, catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão do pato Tô aí quebrando essa bunda Tô aí quebrando essa bunda Tô aí quebrando essa bunda Fica rebolando a bunda Mais uma do ramê, bebê Só catucana, catucana Só catucana, catucana Só virar é a verdade do lado Só virada, só virada Sada, sada, sada Só na catucana, catucana Só virada, só virada Só catucana, catucana Sada, sada Só na catucana, catucana Só virada, só virada Tendo uma droga esperando por mim A MQ tá gritando meu nome Mirei pro lado e vede a consome Bate e sente bom rato, né homem? Tá lividora, só foco de ela Deve ser puta, só dou com ela Eu amo mestre, eu não amo mais ela Sabe o bico, salve mano, pedra Tudo azul Céu, é o azul Tá lá na mente Pouro no dente Tindário, sou imaginário Só catimário Não te ganhei, otário Tindário, sou imaginário